Essa agora Obrigado a minha mãe Nossa Senhora da Conceição Obrigado a meu padrinho São Félix Minha madrinha Nossa Senhora de Fátima Minha madrinha Santa Rita A deusa da música e da poesia Força do tempo, minha mãe natureza Meu pé de arruda, seu lunga, São José Meu caboclo sagrado e minha jurema sagrada Salve todos os caboclos, salve toda jurema Salve todos os orixás Vamos embora O farol iluminou Deu um claridão no mar De longe avistei a sereia E vi mamãe e manja O farol iluminou Deu um claridão no mar De longe avistei a sereia E vi mamãe e manja Clarei a meu farol Brumar ilumina farol Não é noite de lua cheia Não deixa farol se apagar Clarei a meu farol Brumar ilumina farol Não é noite de lua cheia Não deixa farol se apagar O vento manso soprando e o pescador de jangada E o abdô do navio da vacina E o abdô do navio da vacina Que chega As ondas bravas empurrando o meu barco se apagar A correnteza é tão forte que a caravela voa Clarei a meu farol Brumar ilumina farol Não é noite de lua cheia Não deixa farol se apagar Clarei a meu farol Brumar ilumina farol Brumar Não é noite de lua cheia Não deixa farol se apagar O farol iluminou Deu um claridão no mar De longe a vesteia Sereia E vi mamãe e manja O farol iluminou Deu um claridão no mar De longe a vesteia Sereia E vi mamãe e manja Clarei a meu farol Brumar ilumina farol Brumar Não é noite de lua cheia Não deixa farol se apagar Clarei a meu farol Brumar iluminou Brumar iluminou Brumar iluminou Não é noite de lua cheia Não deixa farol se apagar Brumar iluminou O vento manso soprando e o pescador de xangada E o atitude do navio da vacina de chegada As ondas bravas empurrando, meu barco se abalou A correteza é tão forte que a caravela voou Clareia meu farol, ilumina farol Não é noite de lua cheia, não deixa farol se apagar Clareia meu farol, ilumina farol Não é noite de lua cheia, não deixa farol se apagar O farol iluminou, deu claridão no mar De longe avistei a sereia e vi mamãe e irmã já Clareia meu farol, ilumina farol No mar não é noite de lua cheia, não deixa farol se apagar Clareia meu farol, ilumina farol Não é noite de lua cheia, não deixa farol se apagar Clareia meu farol, ilumina farol Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal